Em Atos capítulo 4, no verso 31, diz assim Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que um dos maiores desejos do coração, do seu coração, do meu coração, do coração de todo cristão, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da presença, da glória, da unção, do poder e da graça de Deus. A maior necessidade da igreja hoje, querido, sem dúvida alguma, é voltar a ser cheio do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele vence o pecado, ele vence a tentação, ele atravessa os desertos, ele atravessa as cavernas, as covas, os problemas, as adversidades, na certeza de que Deus está com ele. Ele tem um consolo, ele tem um conforto. Agora, o fato de nós estarmos cheio do Espírito Santo, claro, isso não quer dizer, não significa ausência de lutas e de problemas, não. Mas significa força, comunhão com Deus, força espiritual, revestimento espiritual, autoridade de Deus na nossa vida. E nós vemos aí os apóstolos de Cristo, né, mesmo já tendo, claro, recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, houve esse evento, depois que eles começaram a pregar, começaram a ver as perseguições, os embates, as lutas, as tempestades da vida, começaram a ver as ameaças, as calúnias, as críticas, enfim, as lutas, né, estavam ali, apanharam, estavam debaixo de juramento de morte, de ameaça de morte, e aí eles foram orar. Reuniram a igreja, ao invés de murmurar, de lamentar, de se esconder, de fugir, como a gente muitas vezes faz, né, a gente às vezes foge, se esconde, enfim, mas eles não. Eles foram lá, contaram para a igreja o que estava acontecendo, pediram a oração da igreja, e oraram junto com a igreja, e o que aconteceu? Tendo eles orado, moveu-se o lugar e foram cheios do Espírito Santo. E eu sei que é isso, querido, que você está precisando, eu sei que é isso, que a igreja evangélica realmente está precisando, eu sei que é isso realmente que o povo de Deus está precisando, amados irmãos, orar para sermos cheios do Espírito Santo.